Aqui também é uma super produtora de craques. Será que alguém sabe quem é essa craque aqui? Essa é a da grande doadora, Bar Made Gates. Vocês verem o nível de doadoras aqui do Aras. Entra craque, sai craque, todas numa mufologia espetacular. Elas seguem um padrão de qualidade, também provadas nas pistas. Essa é a grande Bar Made Gates. Olha quem vem agora. A Grã-Pula, a Blumex. Outra belíssima doadora. Fico até sem palavras para esse time de doadoras aqui do Aras, o Fabio José. Olha a estrutura dessa égua. Olha a estrutura dessa égua. Dá uma paradinha nela aí mesmo, de lado aí. Nossa Senhora. Que monstra. Olha os empurradores. Dessa doadora. Como é linda essa Grã-Pula Blumex. É uma wasa. É uma mudança porque nós precisamos. Vamos lá. Aras. Vamos lá.